E galera, é o seguinte, acabou de sair o primeiro trailer de A Orphan 2, a sequência do filme de terror lançado em 2009, que conta a história de Esther, uma assassina com aparência de criança. Esse é um dos filmes de terror que eu mais gosto e eu tô muito curioso pra saber como é que vai funcionar essa sequência. Pelo que eu vi, na verdade, ela vai ser uma frequência, vai ser um filme de origem, então vamos ver o que esse filme pode trazer pra gente. Mas só um aviso aqui rápido, antes de prosseguir pra reação, não esqueçam de deixar o seu like logo aqui no começo do vídeo, de se inscreverem, isso é muito, muito importante mesmo, galera. Mas agora é sério mesmo, sem enrolação, bora lá pra reação. Vamos lá. Quatro anos sozinha, então? Incrível, ela não envelheceu nada mesmo. Bem-vindo, Esther. Nós deixamos ela só como foi. É lindo de voltar. Eu me amo minha família muito muito. O meu amor é ajudando a Esther aclimate para a vida dentro da família. Ok. Sorry. Sorry. Eu acho que algo está acontecendo com Esther. Esther. É algo que você quer dizer me sobre seu time, Wade? Como é possível? Fui anos atrás, ela estava ainda desenhando stick figures. Esther's behavior has sido tão erratic. Olá, mami. Obrigada, mami. Eu não sei mami. Eu vi uma inconstituição. O que você está conseguindo? Eu vi uma inconstituição. Eu vi uma inconstituição. Eu vi uma inconstituição. Eu vi uma inconstituição. Uh, ela está fazendo a mesma coisa. A mãe protege sua família. Cê? Não importa o que. Essa é a inconstituição. Nossa. Essa é a glória de amor. Nossa. Ai galera, meio que deu ruim né Como a gente pode ver no trailer, parece que a Esther roubou a identidade O nome dela não é Esther de fato, é uma criança que tá desaparecida há 4 anos Que acabou sendo reencontrada por esse policial aqui do trailer Só que ela não é a Esther né, acabaram de comprovar que ela é uma pessoa diferente Ela tomou a sua identidade pra si E isso é bem interessante Mas parece que a história desse filme vai ser um repeteco do primeiro filme Ela vai atrás da mãe, ela vai tentar eliminar a mãe, ela vai tentar ficar com o pai E eu creio que não deve trazer realmente muitas coisas novas Deve dar algumas explicações realmente para a personagem da Esther Que é de fato meio misteriosa dentro do primeiro filme E justamente por isso que o primeiro filme traz um dos melhores post-twists né De que aquela criança na verdade não era uma criança Eu acho que a proposta de A Orphan de 2009 era muito legal, era muito interessante Eu não via muito, eu não entendia muito por que fazer uma sequência E como podemos ver é de fato um filme de origem né, A Orphan 2, A Origem Isso acaba que quebra um pouco a história né, deixa um pouco previsível o que vai acontecer Pois a gente sabe que no final das contas A Esther vai continuar viva Essa família aqui provavelmente deve ir pra vala A gente não sabe o que vai acontecer com eles A gente não sabe se eles pretendem fazer uma franquia de A Orphan Deve trazer muitas surpresas creio eu Então meio que eu acho que isso pode quebrar um pouco da experiência do filme né Embora eu acho que ele ainda vai ser muito divertido igual foi o primeiro Eu acho que ele vai ter o mesmo problema de Massacre da Serra Elétrica ao início né Que ele é um filme de origem também pro remake dos anos 2000 E ninguém se importa com aquele filme Justamente porque a gente sabe que aqueles personagens ali vão morrer E que a família do Letterface vai continuar viva o próximo Então meio que a história fica meio sem propósito né Mas o trailer tá bem empolgante Eu gostei da fotografia, tá muito bonito A atriz, eu acho a atriz excelente Eu acho que ela faz um papel muito bacana no filme E vamos ver o que vai acontecer né Então o que vocês acharam do trailer de A Orphan 2, A Origem Lembrando que o filme chega aos cinemas no dia 15 de setembro de 2022 Então mais uma vez eu venho aqui lembrar pra vocês Não deixem de deixar aqui o seu like nesse vídeo Comentem o que vocês acharam Compartilhem com seus amigos E também não deixem de se inscrever aqui no canal Para mais conteúdo de cinema, filmes e séries E não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais que estão aqui na tela Todas elas tem o mesmo nome Então é isso aí galera Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui E um beijo pra todos vocês E um beijo pra todos vocês